Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de seminário da Mary Kay, eu tô super empolgada, agora são 7h20 da manhã, eu já deveria estar na estrada, mas eu ainda não estou, assim, na estrada, né? Estou aqui parada, esperando minha amiga. E eu vou contar pra vocês como é tudo lá, vou mostrar pra vocês, vou fazer um videozinho, um vlog, espero muito que vocês gostem, eu vou filmar o que eu posso filmar pra vocês saberem como é, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nosso dia e que eu esteja preparada pra absorver tudo, 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 pra poder repassar pra vocês, pra poder repassar pras minhas consultoras lindas. Então eu tô muito feliz, eu espero que vocês me acompanhem nesse vlog e tenham um ótimo dia, gente. Um beijo e até daqui a pouco. Gente, a gente tá aqui no seminário já, óh. Olha como é grande esse lugar. Olha que bacana, a fala, as crianças vão se cruzar. E a fala de quinta, tem vários lugares, eu vou me mandar pra vocês, eu vou conhecer, pra mostrar. Aqui estou eu, está o meu crachá. Que coisa mais E olha que coisa mais linda Gente, muito, muito, muito bacana E agora a gente vai encontrar A gente vai encontrar Give it up, give it up Give it up, give it up I'm wearing you out Keep on keeping on every night Way up in the clouds The weather, weather will knock you down You know there's emotion between us Don't go cry about it Don't go cry about it You want me to take you in my trust Oh, no You know that ain't the way Oh, no There's nothing new in this game You got to give it up, give it up But you got to give it up, give it up You got to give it up, give it up No, no, no Give it up, give it up Você sabe que há uma emoção entre nós Você quer que eu te levasse em minha confiança De suas escolhas, todos os holofotes são pra vocês Celebrem juntos todos esses momentos que teremos nos próximos dois dias Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos O Viva American Seminário Azul vai começar! Todas as pessoas com um espírito de ajuda incrível Fazemos por outras pessoas, tratamos a outras pessoas Como gostaríamos de ser tratados E ainda mais, estamos em uma empresa Que tem uma filosofia incrível Que lidera nossas vidas Uma filosofia onde Deus é nosso guia em primeiro lugar Onde a nossa filosofia faz que a nossa família Que é a origem de todos os nossos sonhos E os maiores sonhos que nós temos Que dá sentido, como falei, a nossas vidas E que faz sonhar bem alto E em terceiro lugar Nossa carreira independente Nossas consultoras que dão vida Viu a primeira orientação Teve várias coisas já E agora a gente vai comer Porque Sapa Rio não para em pé Então a gente precisa comer Mas o lugar é maravilhoso Uma super energia Tem várias premiações Várias coisas bacanas Você vê que várias mulheres se superaram E isso não tem preço É uma coisa muito, muito legal E eu espero muito que vocês gostem Desse vlogzinho que eu estou gravando pra vocês Que é de todo o coração Oh, no, you know that ain't the way Oh, no, there's nothing new in this game Oh, no, you know that ain't the way Pensei lá Tudo o que conquistou O tempo é o seu de brilhar Seu sucesso aqui Todos vão aplaudir Nossa timidação com você Eu quero estar contigo vivi Contigo vivi Contigo na noção Eu quero estar contigo vivi Contigo vivi Contigo na noção Com o tempo é na noção Oi gente, bom dia, estou aqui no segundo dia do seminário, estou descabelada, estou correndo, estou correndo para sair de duas orientações, estava em orientação desde as 8 horas da manhã e acabou de acabar e agora estou indo para uma nova orientação, então eu tenho mais três orientações, três? Três orientações agora e eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês e depois a gente volta a conversar nesse vídeo, mas gente, isso aqui é extremamente grandioso e muito bacana e hoje eu desci do salto porque eu não aguentei. Bom dia para vocês, eu quero me achar que eu sou gerente de maquiagem da NERK e estou aqui com o Luiz para a gente falar de uma tendência que é super legal, que é a tendência de nudes, né Luiz? Muito bem, muito tarde. Bom, sim, exatamente. Vamos falar da tendência nude, não? Sim. Quem ouviu a tendência nude? Quem ouviu, gente, a tendência nude? Quem está vendo as pessoas falando da tendência nude aqui? É, Maria, muito bem. E como podemos ver nesta foto, cada um de vocês tem gostosos nudes. Maria, a gente tem o famoso fixador. Exatamente. Quem acha que existe um fixador, um pozinho mágico, né? Uma poção mágica dentro do perfume que ajuda a fixar a pele. Quem acha que existe? Quem acha que existe? Levanta a mão. Ah, então. Hoje, esse momento vai ser totalmente desmistificado para vocês, tá? Não existe um pomagem. Não existe nada que seja um pó de peripipim que você coloca ali e pronto. Agora o perfume vai fixar na pele. Isso é extremamente um mito. E por que, Karine? Então, vocês lembram quando a gente falou no começo da apresentação que existem muitos fatores que vão determinar se uma fragrância vai durar mais tempo dentro da sua pele? A gente falou da concentração das nossas comunicaturas. A gente falou da estrutura de uma fragrância. A gente falou da composição, da concentração das nossas olfartilas. As voltas, as saídas do corpo e o fundo das fragrâncias. Então, não existe um fixador. O que vai existir é uma estrutura da fragrância que vai ser composta ou pela dosagem que ela tem, ou pelas matérias-primas principais que ela tem, que vão fazer que o perfume ture mais ou menos a sua pele. Tantas histórias para contar. 2018 começa com uma página. O que você vai querer celebrar aqui no palco do Viva Mary Kay, no seminário de 2019? Aproveitem tudo o que lançamos e conquistem tudo o que vocês quiserem destinar. Vocês podem. Nós confiamos em vocês. Acreditamos no poder da conexão e na beleza da transformação. E por isso, esperamos cada uma, cada um de vocês, no Viva Mary Kay Seminário 2019, Safira e Rubi. Jornalismo Jornalismo A CIDADE NO BRASIL Lembre-se, se você faz aquilo que deve fazer no exato momento em que deve ser feito, algum dia você poderá fazer tudo o que desejar. No momento em que desejar, qualquer coisa que você faça ou tudo aquilo que você sonhe, tenha certeza, pode se tornar realidade. Proponha-se somente a começar. A ousadia se forma com talento, poder e magia. Mary Kay Ash